Por que você fala meio caipira assim? Da hora! É que eu sou do interior do Paraná, bem na parte central do estado, e aqui a gente tem esse sotaque bem assim puxado, porta, essas coisas assim, fala desse jeito assim, por quê? Então sai natural, tá? Não é forçado não, é o jeitão mesmo de falar meio de tongo, mas é só o jeito de falar, não é tongo não. Já a 40 quilômetros daqui tem uma cidade chamada Manel Rimos, lá o povo fala leite, lá o povo fala dente, lá o povo fala mais puxado pra esse tipo. Pitanga já tem muita descendência de ucraniano, alemão, eles falam na pitanga, fala assim tipo um sotaque diferente, né? Fala bem puxadão mesmo, então é porque nós é do interior, então nós é mais simbrão um pouquinho e fala desse jeito. Já paulista fala diferente, eu tenho irmãos no Rio de Janeiro, que são cariocas nasceram e moram lá e falam completamente diferente, então cada um tem um jeito e o jeito meu é esse aqui, né? Quem sabe se eu mudo pra Santa Catarina eu falo tais doido, né? Sei lá, acho que lá fala sim, não é? Então e assim por diante. Abraço meu amigo, fiquem com Deus, hein? Tchau.